Música Superior Tribunal de Justiça suspende prazos processuais a partir de hoje em razão do recesso e das férias forenses. O recesso forense de fim de ano vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro, quando o tribunal funciona em regime de plantão judiciário apenas para o cumprimento de medidas urgentes. Os prazos processuais ficam suspensos até o dia 31 de janeiro em razão das férias dos magistrados. Mas os prazos de processos penais vão continuar a correr, conforme prevê a legislação. Já nos dias 29 e 30 de dezembro, as atividades judicantes serão suspensas para manutenção preventiva na infraestrutura de rede do STJ. Todos os serviços informatizados vão estar indisponíveis, mas será possível o peticionamento por e-mail. Nesse período de recesso e férias forenses, o expediente de atendimento na corte será entre 1 e 6 da tarde. Até o início do próximo ano judiciário, em 1 de fevereiro de 2023, as decisões do STJ serão publicadas regularmente no Diário da Justiça Eletrônico.